As folhas vão dançando no jardim O dia vem sorrindo pra mim Esse lugar, eu e você Paz ao redor, sem ter porquê O teu chamego, o teu olhar Tu me faz arrepiar Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Tu Sonhos me invadem e vejo as nuvens passar Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu A gente bagunçando por aí Tu faz mil caretas pra me divertir Esse lugar, eu e você Paz ao redor, sem ter porquê O teu chamego, o teu olhar Tu me faz arrepiar Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Tu Sonhos me invadem e vejo as nuvens passar Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Pensando em tu Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Pensando em tu Tu Sonhos me invadem e vejo as nuvens passar Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Eu tô aqui na rede balançando Pensando em tu Pensando em tu